Olá, sou o professor João Amir, autor de obras didáticas da FTD Educação. Neste vídeo, quero compartilhar com os colegas educadores algumas informações sobre a nossa nova coleção, Ver o Mundo de Projetos Integradores. Aliás, este será o primeiro programa nacional do livro didático, o PNLD, em que serão escolhidos livros de projetos integradores para o ensino médio. Nossa coleção é composta por três livros das seguintes áreas do conhecimento, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias, o livro do qual eu sou o autor. Em cada livro desses, são propostos seis projetos integradores, cada projeto organizado em etapas. Aliada à metodologia de projetos, que valoriza o protagonismo do estudante no desenvolvimento do trabalho e relaciona conhecimentos escolares a problemas reais da nossa sociedade, estruturamos cada livro da coleção de maneira a possibilitar uma transição para o novo ensino médio. Mesmo sendo cada livro organizado por área do conhecimento, buscamos valorizar as disciplinas que compõem essas áreas, tratando de maneira efetiva competências gerais, específicas e habilidades da BNCC. Assim, procuramos desenvolver os quatro eixos principais, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, buscando um desenvolvimento integral do estudante. Em cada etapa dos projetos, além da condução apoiada em textos, imagens, infográficos e outros recursos, é proposta uma sessão com várias atividades, que favorece o desenvolvimento do tema que está sendo trabalhado e diversos conteúdos escolares. Além disso, logo após a etapa final de cada projeto, é apresentada uma sessão de avaliação coletiva e individual. Alguns exemplos. No livro de linguagens, o projeto Mídias Sociais propõe um trabalho voltado ao uso saudável desse recurso digital e muito utilizado pelos jovens, e ao mesmo tempo possibilita desenvolver habilidades relacionadas à análise de textos argumentativos e seleção e curadoria de informações confiáveis. Já no livro de Ciências Humanas, o projeto Consumo Consciente permite aos estudantes refletir sobre uma temática bem atual, nossos hábitos de consumo e suas implicações ao planeta. Com isso, desenvolvem-se diversas habilidades, como aquelas relacionadas aos impactos socioambientais das práticas individuais, coletivas e das organizações. Um exemplo interessante no livro de matemática é o projeto Acessibilidade, que estimula os estudantes na avaliação de acessibilidade no município em que vivem e, de maneira integrada, trata de habilidades relacionadas a conceitos como pesquisa estatística, proporcionalidade e trigonometria. Para finalizar, quero te fazer um convite. Acesse a plataforma do PNLD da FTD Educação e conheça com mais detalhes nossa coleção, Ver o Mundo. Um forte abraço e até mais! Acesse o nosso site www.mundo.com